É bom que a gente jogou tanto nesse mapa que eu já decorei ele É, eu também Marcelo e o Dondar pararam aqui no... É, o roteador já tá aqui Eles tão do outro lado? Eles tão não, eles tão no prédio que eu tô aqui, só que em cima da escada, véi Já agarrou meu Horto Reels no The Link Dá nome pra tudo, véi Então, mano, olha que merda Não tem o que fazer Tô vendo que a melhor coisa que eu fiz foi comprar essas placas de vídeo do rato, cara Nunca joguei tão bem É mesmo? Porra Bom, eles tão lá em cima então, né? Ah, eles reforçaram ali, ó, a gente pode explodir ali É, não, foi ali, foi ali mesmo, aí é que eles tão Beleza Vamos lá Vamos cercar eles, véi Vamos ficar um em cada canto, né? Eu e o Panetone vamos junto por aqui pra tancar os tiros E vocês vão matando os caras pelas janelas Nossa, aqui tá com choque a negócio Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui Boa, Marcelo Olha ali, da janela Ih, tem um cara do outro lado aqui, hein Matei um, matei um, matei um Boa, boa Eu vi um espaço dele embaixo, cara Vai abrir a parede aí? Eu vou abrir, eu vou abrir, calma Só cobre a porta aqui pra mim, cara, porque ela tá aberta, por favor Deixa aí, deixa aí, peraí, peraí, peraí Não, eu tô na porta, tô na porta Vai lá, só enfia a cara aí Boa Posso explodir? Vai Pode, pode Já vou jogar granada, já Não matei ninguém Deixa lá dentro Eu tô lá dentro Boa Eu fui espotado, eu fui espotado Platina? Platina contra o Platina Platina tá samarando ali Platina tá sambando na cara da sociedade Putz, cara Olha o Platina, velho Ah, muito bom Opa Platina vai na frente, velho Tá, tô dando a volta, tô dando a volta Tô com você, peraí, peraí Tô indo com você Tá, cuidado aqui, ó Cuidado, cuidado Tô com o Panetone Putz que pariu, tô sangrando Levei tiro, tô levando tiro o Panetone Tô levando tiro o Panetone Calma aí, calma aí Calma aí, que tem a câmera aí Isso O cara ali, ai, nossa Nossa Senhora O cara foi seco o tiro, cara Ferrou Tô cercadíssima Ai, ai, C4 Filha da puta Eu vi a bombinha vindo C4 voadora Eu vi a bombinha voando pra mim, velho Tinha até asa essa aqui Fiz nada dessa rodada Esse cara que te matou de C4 Velho, que te matou depois Nossa, esse cara joga muito, velho Esse cara saca Tô pensando em jogar de recuo, tá, mano? Tô jogando mal de escudeiro Cara, quer saber? Ah, não Eu vou de... E aí, vamos num lugar diferente? É, vamos ver se o Gondar manja Aqui, ó C4 guard? Vamos aí, C4 guard Ninguém nunca vai ali Bora, bora Tentar, vamos tentar Botei lá Ó, ele falou que não manja nada dessa fase Detesto ela Ninguém vai ali Ninguém deve vir porque deve ter 15 entradas, né? É, não, vamos ver, né? Ah, vamos aqui, ó Ninguém nunca foi Beleza Aqui, como é que é? Tem dois lugares, né? Tem um roteador aqui Mano, eu sempre me ferro nesse... Ó o carrinho já aqui, ó Fica da puta Relaxa, eu tô com o roteador Tá Eu vou ficar lá do outro lado Eu quase destruí o seu roteador, Panetone Essa é a verdade Opa, vai nessa Opa Opa, caro Sai Diabo Ah, outro carrinho tá me tirando, velho Eu vou ficar nessa salinha aqui, Patifão Eu acho Tomar cuidado com essas janelas aqui, velho Lancei olhar as câmeras já aí, ó Nossa, ele já matou um cara, velho Nossa, o tiro já pegando fogo aqui, viado O Bondar já matou um Tem um cara bem aqui Ai, 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 nossa senhora Tem uma porta ali que manda os caras... Eles vão entrar por ela, certeza Peraí, Tony, cuidado com essa porta aí perto de você, mano Deixa eu olhar as câmeras aqui Nossa senhora Eu tô vendo o Patif Cara, tá todo mundo entrando aqui Tem um escudo, tem um escudo, tem um escudo aí, caralho Vou explodir Eu tô na Bravo, por enquanto Ai, não explodiu o cara, velho, não acredito Eles tão indo na Alpha, né Ah, me matou o escudo, filha da puta Não é possível isso, mano Ah, não acredito Caralho, velho Caraca, mano Marcelo, Marcelo, na sua esquerda Sai correndo, mal É, eu vi que você saiu correndo ali Eles tão todos vindo juntos, velho, atrás do escudo Puta que... Nossa, Marcelo sozinho, velho Nossa, escudo Esse cara, mano, esse cara vai tomar no cu Ah, assustado Vai tomar no cu Oh, mas os malucos vieram que nem... Oh, na moral, vamos que nem louco nessa porra Eles vieram que nem louco, velho Foi o escudo na frente, velho E ver os dois de metralhador atrás sentando balas Ah, vou... Vou botar o Blitz, então É verdade, eles vieram atrás Boa, vai de Blitz, eu vou de Montagne Mano, vocês vão atrás sentando e tirando esses otários Ah, eu vou de Thermite Continuando aí Não, não, é pra quebrar pelo menos a primeira parede Se quebrar a primeira parede, a gente vai, velho Vamos lá Beleza Vamos lá pra difícil do cacete, mano Foda Esse é Já perdemos as duas, cara Tudo bem, ó Eles tem que ganhar mais duas, então... É Como que vamos? Acho que foi nessa aqui que a gente virou, não foi? Não, a gente virou na casa Foi na casa, né? Foi na casa Ah, a casa é nossa, meu Aqui não A casa é nossa A casa é nossa Só precisa achar essa porta, essa bomba Ó, eles vieram por essa porta aqui, mano Caraca É por isso que ninguém escorra ali É por isso que ninguém escorra aquele pico, mano Essa porta é gigante, velho Ó os caras aqui Achou? Já Manda uma marcadinha aí, só Aí, ó Já achei Boa, garoto Boa Que divertido esses carrinhos, cara Hot Wheels Hot O cara tá desesperado Ah, desviu meu carrinho, droga Já deu na escada É, ó, eu tô vendo os seus parados aí Boa chama Partiu Partiu o objetivo A Vamos lá Vamos embora Bom, mesmo lugar, velho É, ó Mesmo lugar Beleza A pressão é um absurdo Aqui eu tô com o defuser, hein Quem tá? Bom, até aí Eu Ah, beleza Opa, já tá A Patif já tá atirando ali, velho Tá atirando bala ali, né Na área do objetivo Ó, tá com choque aqui, hein Uou Então, cara Eu posso só destruir a parede do lado aqui É Puxar aqui ficou difícil Eu vou botar aqui Ah não, caralho Cuidado aí, cuidado aí, mano Merda Eita Tudo bem Eu já, eu consegui tirar um negócio ali Tá vendo? Ó, tem um pé ali, ó Tem um pé ali, ó Tem um pé ali, ó Boa, boa, boa Boa, boa, boa Aí, matei, matei, matei Boa, panetone Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí Só o buraquinho que eu fiz ali É, o erro que deu certo, né É Fui espotado Meu Deus do céu, eu joguei smoke aqui Você fez? Eu fiz a mesma coisa, cara Eu vou botar a bomba Vai Pode ser botou smoke? Pode, pode Pode ser, vai, hein, velho Tá Foi, entrei Aqui é tua Entra aí, entra aí Tô dentro, tô dentro Opa, Marcelão, quase te deu um headshot Viado Vai, vai, vai É, pode ir indo Foi, entrei Aqui, ó, tem um primeiro aqui, ó Inscrevei loucamente aqui Fui pra cima, opa, atrás Atrás tem um, atrás tem um, atrás tem um Tem dois, tem dois Tô contigo, tô contigo Ah, morri, morri, eu morri Explodiu? Ah, morri também Caramba Como é que esse cara me acertou? Eles tão atrás da bomba, ô, panetone Boa Atrás da bomba, cara É É, ó Vou ficar de boa aqui Quem é o outro? É o Platina É Detona a parede Alguém botou ali na parede Não, mas não dá, não dá Tá com um negócio ali Ah, tá Atira você então, ô, Platina Cara, e se eu botar o Defuser aqui, cara? É, bota, bota o Defuser Atira, atira Não, não dá Platina, afasta e atira nessa porta ali, ó Tá O que tem esse negócio aí? Atira aí, manda bala É Não, não, não Aquilo era meu negócio Porra É, mas fudeu Não, mas não funcionou Ah, e o cara ali Ah Nossa, já larguei o negócio ali Com essa arma aí Desce o Hayashi, Platina É, isso aí O Hayashi não, ô, zigueira Desce o zigueira aí, já Porra Porra, porra, Platina Caraca Deu um tiro e explodiu o bagulho E recarregou Peraí, me deixa recarregar dentro da salinha aqui Caraca, bala Chegou, opa, opa, opa Minha bala, minha bala, caraca É, agora são duas, cara São duas Duas É, porque agora não é mais pra guardar o lugar, entendeu Tem que só Não é mais pra dominar o lugar, né Eles não tem que dominar o lugar É, tem que armar uma das bombas Isso Eu descobri porque que tava caindo uma FPS Por quê? Era Tava gravando webcam também O Action E por algum motivo da desgraça Tava caindo Devido a isso Ok Desabilitei agora Vamos lá Aqui Ó, mas os caras vão chegar com tudo, velho Então a gente tem que tá preparado pra pegar as mesmas de costas Essa bomba aqui Ah, tem que fortalecer essa parede aqui, hein Ó, aqui do lado Aqui, ó Boa Ó, se eu conseguir fortalecer aqui é nóis Bom, eles não acharam ainda Nossa, tô preso dentro do negócio, cara Tão vindo aí Ó, o carrinho passou Passou? Ele pulou o teu roteador Olha, ninja, velho Caralho Tô numa posição bem ruim, cara Eu também tô bem mal posicionado Alguém morreu aí Já ouvi, já ouvi madeira quebrando já Fui eu, fui eu, fui eu Ah, tá Vou ficar deitadinho aqui Então Lembra que a gente tinha falado que o problema era webcam? Vamos lá Não era Não era Até agora o sensor de coração não tá pegando nada Não tá vendo tanto tiro assim Patife Não tô localizando ninguém aqui Caraca, o contário matou na faca, velho Ele me mandou, fiz o que deu Fiz o que deu Pô, fui espotado Opa, acabei de ver um pezinho ali, ó Ah, já era Morria Matei um Boa, 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 boa Cara, esse Spartan No time deles é bom, viu Nossa Explodiram aqui Explodiram aqui Eu tô olhando essa câmera aí, Patife Se quiser pode sair Eu te aviso Se você vier pela escada Tá Ele deu uma volta ali por trás de mim Ele tá ali naquela portinha ali, ó Só tem mais um Boa Boa Eu já sei onde tá o outro, tá ali, ó Boa Boa Minha bomba Caralho, Patife Caraca Caroto Caraca, velho Vai segurando, Stereo Online É Vai que vem Vai tirando, tio Essa foi a carregada mais cagada na minha vida Essa Puta, lá vamos nós sofrer de novo pra atacar esses caras Eu não fiz nada nessa partida, cara Eu fiquei só aguardando ali Tá um deplete de novo, cara Ó, tá 3x1 É só a gente fazer mais 5 vitórias Ó, já mandou um cuidado pra não ser pescado quando sair da base, hein Beleza Vota em qual, vota em qual Vota em qual base Eu nem vi Não, aí não é base, a gente tá atacando É, qual pra gente sair, né Só cuidado, só com as escadas, pros caras não vir com tudo, hein Caralho, cadê meu Pikachu? Como é que é? Cadê meu Pikachu? Tá no seu 3DS, velho Na fita lá Não, cara Que sou o Ash, tá ligado? Nossa Eu achei que era o Luiz que tinha piada ruim Puta que pariu Essa na edição Tem que botar o Carlos Alberto de Nobre Garrinha Nossa Isso é muito ruim, cara Eu tô até agora inconformado, velho Cara, então Sabe o que eu entendi da estratégia dos caras? Eles vêm... Vocês acharam? Tá em cima Tá em cima da primeira casa É, tá lá de novo Eu vou ficar aqui porque... Ó, não sai correndo da base, hein Ó, o Platina já foi com a cara e com a coragem ali O Platina foi com você, velho Então, é o prédio da direita ali Aquele ali, né, ó É, ali em cima que tá reforçado Tá Ali Ah, é verdade, tá reforçado Mano, então Eu vou tentar ir por um lado alternativo, velho Vamos, cara Vamos juntos, vamos juntos Porque a gente tá em toda hora O Platina tá se ferrando, entendeu? É Vamos limpando os andares e pans Tá reforçado ali Ó Tô dentro do prédio, hein Tô na escadinha Destrói o roteador Ah, pode ir Vai olhando aí, Patife Cara, a gente vai fazer um negócio Destruiu o roteador aqui É, não consigo, cara Destruiu um também Ah Porra, quase que eu tinha feito um tiro Eu tô fazendo um esquema, Patife Só eu vi você apontando a arma pra mim Eu até gelei Deu um friozinho na espinha Porra, por aqui não dá Tentar, tentar, tentar ver o carrinho lá dentro Pera aí É, tenta olhar lá Ó, a bomba tá aqui, logo na frente Tem um cara lá no fundo, atrás da bomba Deu Ó, vou chamar a atenção deles do outro lado, tá? Ó, o cara tá aqui no fundo Já achei esse aqui também Ó, atirei aqui Ah, que isso Nossa, essa partida Essa partida Eu não tô matando nada, cara Ah, meu Deus do céu Eu pisei na minha armadilha lá No cara Puta Eu entrei com o carrinho Eu não vi armadilha, velho Pior que eu tava de escudo Protegido E o cara me matou com um tiro Peletone, cuidado aí na porta da sua direita, velho Tô ligado, tô ligado Acho que ele vai vir atrás de mim, cara Caralho Caralho, Platina Esse escudo preso na... Ai, 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 na sua direita aí, Platina Na sua direita, Platina Ai, caralho, eu caí Ai, filha da puta Calma, não, não, calma, calma Ele tá na porta da porta Caralho A Platina apavorou ali Caiu a sua conexão, Peletone? Não, não, eu caí do prédio Ah, tá Ela... A Platina, a Platina Rolando no chão Caralho 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 Caralho